Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Overplay. Eu sou o Murilo Oliveira e eu tô aqui hoje com o Daniel Leite. E aí gente, tudo bem com vocês? Pra gente fazer mais um vídeo daquela nossa série de como vai ser, dessa vez especulando como vai ser o God of War Ragnarok. Provavelmente vai ser esse o nome, né? Já que naquele primeiro teaser tinha lá Ragnarok's Coming. Então entende-se que o nome do jogo vai ser realmente God of War Ragnarok. E eu tô aqui hoje com o Daniel pra gente especular um pouco sobre o que vai acontecer nesse jogo. O Daniel é que é um cara que tem um pequeno problema com o primeiro God of War, né Daniel? É, eu acho, eu tenho algumas opiniões que são um pouco polêmicas em relação a ele. Eu acho que é um jogo 10 barra 10 até os seus últimos 15 minutos. E seus 15 minutos finais o jogo acaba sendo 2 barra 10. O que faz a média ser 6 barra 10, né? Mas vamos discutir isso aí. Vamos discutir isso aí. Mas enfim. Eu sei que o seu grande problema é aquilo que você fala que o jogo não tem final. Apesar de eu discordar disso porque deixa bem claro que vai ter uma sequência. Mas enfim. Com a sequência já confirmada e provavelmente vai sair esse ano se não for adiado. E a gente já sabendo mais ou menos o que vai acontecer de acordo com aquela cena pós-créditos, por assim dizer, do God of War. Onde aparece o Thor lá na casinha do Kratos. Dá pra gente entender já que outros deuses, deuses mais importantes do que o Baldur, vão aparecer nesse jogo aí. O Thor tá praticamente garantido. E talvez a gente tenha algum vislumbre aí de Odin. É interessante porque eu achei que esse título de Ragnarok apareceria talvez num terceiro jogo. Mas no final do primeiro a gente já tem ali o que na mitologia nórdica desencadeia o Ragnarok. Que é a morte do Baldur. Quem já leu aí mitologia nórdica, já estudou sobre. O que inicia o Thimble Winter lá, que é o longo inverno lá. É a morte do Baldur. É o que desencadeia o Thimble Winter que leva ao Ragnarok. E quando o Baldur morre no God of War, no jogo de 2018, a gente vê que começa já a nevar. Então o Thimble Winter ali já começa. Então no segundo jogo a gente já vai ter o início ali do Ragnarok. Achei um pouco precoce, Daniel. Já chegar assim de cara com o Ragnarok pra um segundo jogo. O que você acha? É precoce, mas eu acho que vai depender muito de como vai ser essa condução do segundo e de um possível terceiro jogo. Eu acho que eu já discuti com vocês. Eu tenho uma impressão que a gente tá sendo preparado pra uma trilogia. E esse capítulo que virá agora será um capítulo de meio. A gente não vai ter uma finalização realmente da narrativa por completo. Eu acredito, eu tenho uma certa crença que o que é que vai acontecer nesse segundo jogo. Eu acho que o final do segundo jogo é a gente matando Thor. E eu acho que nesse processo a gente, talvez, o jogador mate Thor. E o Kratos, isso é uma crença minha, né? Quem discordar comentário, caixinha de comentário pras teorias estão aí embaixo. Eu acredito que no final do segundo jogo a gente vai ter talvez aí a morte do Thor e de Kratos. Talvez, por exemplo, Kratos mate Thor. E Odin venha a matar Kratos. E aí a gente tem aquela coisa lá, meio Rei Leão, o Cínculo sem fim, né? Nosso amigo Atreus vai buscar sua vingança final tentando matar Odin. Que seria, no caso, pelo menos na minha opinião, o terceiro jogo. O terceiro jogo lá, o pós-Ragnarok. Que eu não sei que título seria, sinceramente. Mas eu acho que talvez o terceiro jogo fosse uma coisa, o Atreus buscando a vingança do seu pai morto no seu vovô, né? Entre aspas, no seu vovô, né? Em Odin. E aí a gente acaba tendo, novamente, um ciclo muito parecido com o que é o ciclo lá da primeira trilogia, né? E, de certa forma, encerrando, quem sabe, o arco de Kratos como o deus da guerra. Isso que eu acredito, que eu vislumbro aí como o futuro dessa franquia aí. Eu acho essa teoria interessante, mas às vezes eu fico pensando se não seria muito ousado e meio prematuro você matar o Kratos assim no segundo jogo. E colocando a responsabilidade toda no próximo pro Atreus. A Naury Dog tomou uma decisão meio ousada, meio controversa nesse sentido, né? Matando o Joel nas primeiras horas ali do The Last of Us. Mas eu não sei, eu vejo de uma forma um pouco diferente porque foi uma morte que você foi pego de surpresa, né? Você comprou o jogo, você tá ali jogando e de repente o cara morre. E aí você tem a Ellie. Só que tem dois pontos aí. O primeiro é que ninguém sabia que o Joel ia morrer. Então, assim, não no início do jogo, não com uma hora de jogo. E o outro é que a Ellie é uma personagem muito cativante, muito carismática. O pessoal gosta muito dela. Já matar o Kratos no final de um segundo jogo, quando for sair o terceiro, você já vai saber que não vai ter o Kratos naquele jogo. Você já chega no jogo sabendo que não vai ter. E o Atreus, cara, teria que ter um baita trabalho de desenvolvimento do Atreus. Eu sei que teve no primeiro, mas teria que ter muito maior pra poder a gente não sentir tanto assim a perda do Kratos. Tipo assim, ah, perdemos o Kratos, mas a gente tem o Atreus, que é foda e tal. E eu acho que pra isso teria que ter um time skip já nesse segundo jogo, né? Pra gente ter um Atreus mais velho, um Atreus mais guerreiro, até pra gente jogar com o Atreus já em alguns momentos ali decisivos do jogo. Porque isso não acontece no primeiro, ele é ali o coadjuvante, ele é o nosso sidekick. Então a gente jogar um pouco com o Atreus já pra ir se acostumando a ele. Eu acho que se for realmente essa teoria que você tá falando aí do Kratos, deles se livrarem do Kratos no final do segundo jogo. Eu acho que esse segundo jogo, esse Ragnarok, ele precisa ter um Atreus mais ativo. Um Atreus que a gente possa jogar com ele, que ele tenha um estilo de combate diferente do Kratos. Enfim, eu acho que precisa de mais desenvolvimento, se eles realmente querem tornar ele um protagonista. E eu vou ser um pouquinho, e eu ainda abro um segundo cenário, Murilo. Isso que eu pontuei que pode acontecer no terceiro jogo, nada impede que aconteça no segundo jogo, no começo do segundo jogo. A gente pode ser surpreendido, como você pontuou, com um design narrativo ali naquela linha do Joel no The Last of Us 2. Depois de que, tipo, você joga ali 10% do jogo ali com o Kratos, beleza, de repente chega top, mete Mioni na cabeça do bicho, morreu, valeu, falou, e depois o resto do jogo com o Atreus. Isso é uma possibilidade, eu acho que é tão possível como esse outro cenário. Como também é muito possível que a Sony resolva jogar o jogo seguro. O segundo jogo é Kratos, o terceiro jogo é Kratos também, e vai se inventar algum plot, alguma coisa, sei lá, quem sabe o Atreus morrer, a gente não sabe. Mas, quem sabe, eu acho que esse cenário de a gente jogar no Ragnarok e no terceiro jogo com Kratos é o cenário mais seguro, mas ao mesmo tempo também é o cenário mais pobre. Porque, assim, a gente já teve uma primeira trilogia com o personagem, em tese o personagem tinha morrido, blá, 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 e voltou, beleza, tranquilo, foi construído uma nova narrativa, uma linha de condução pra história muito boa. Mas eu acho que terminar essa trilogia com o Kratos ainda vivo ou ainda nessa situação de a gente jogar com ele, a não ser que haja uma coisa muito criativa por trás disso aí, eu acho muito pobre. Eu tô esperando algo mais agressivo, algo mais assim, ele morrer, ou ele, sei lá, ele matar o Atreus por alguma coisa, ou o Atreus matar ele, ou essa possibilidade do Thor matar ele. Eu acho que o Kratos, enquanto personagem, ele tá começando a já dar o que tinha pra dar, sabe, eu tô achando que é, opinião minha, que é melhor a Sony já pensar uma nova fórmula de explorar essa grande franquia, o God of War, talvez com outro personagem, ou uma nova forma, não sei, isso aí eu realmente não sei. Eu só não apostaria muito nessa ideia do Kratos morrer nos primeiros momentos do jogo, porque já foi feito no The Last of Us, acho que perderia muito do impacto, teria muitas comparações, acho que seria muito prejudicial pro jogo se tomasse essa decisão aí, teria muitas comparações com o Joel. Mas essa ideia que você citou aí agora por último, do Atreus matar o Kratos, acho que seria interessante até por aquela questão de ciclos, né, porque o Kratos, o primeiro teve todo um lance de paternidade, e tem todo aquele lance do Kratos ter matado o próprio pai, ter matado Zeus. Então, seria um fechamento de ciclo interessante, por algum motivo, o Atreus acabar matando o Kratos, acho que seria mais interessante até do que o Kratos morrer pelas mãos do Thor, não sei como eles desenvolveriam isso, a ponto do Atreus, talvez sem querer, não sei, talvez no acesso de fúria, talvez sendo controlado, mas seria um ciclo interessante aí. Mas aí volta naquilo, acho que deveriam desenvolver, tem que, precisa desenvolver bastante o Atreus pra ele se tornar esse personagem interessante. E até pela própria natureza do Atreus, né, por ele ser Loki, né, ele não é, pelo menos em tese, flor que se cheire, né, eu acho que, às vezes, assim, essa pra mim, pelo menos, é uma das falhas do final do primeiro jogo, não do final, mas até um pouco da condução, de que você, por a gente não saber quem ele é, a gente só descobre quem ele é ao fim do jogo, praticamente, a gente fica com aquela sensação de criança, de é bonzinho, e não sei o que, e blá blá blá, que pena, que criancinha linda, não sei o que, e a gente não sabe o que ele vai se tornar, né, a gente não tem noção ainda de como ele vai se conduzir no futuro, no próximo jogo, no terceiro jogo. Aí eu acho que essa natureza dele, do Loki, Deus é mentira, etc, etc, eu acho que eles vão utilizar isso, talvez, pra não fazer dele um personagem tão, tão bonzinho, aí talvez nesse processo aí haja esse tipo de, ele matar o próprio pai, alguma coisa nesse sentido. É, pode ser. Agora, é engraçado, porque se a gente for fazer um outro paralelo com The Last of Us, voltando nessa questão que eu tô falando do perigo do Atreus não ser um personagem interessante pra manter a franquia, é que no The Last of Us, por exemplo, a gente tem ali, só tem dois jogos, né, a gente teve o primeiro jogo, onde o Joel era o protagonista, mas os dois eram juntos, o Joel e a Ellie, enquanto que o Atreus, a gente só tem o Atreus nesse jogo anterior, enquanto que o Kratos, ele foi construído com toda uma outra trilogia, né, um personagem, é, é icônico, o Kratos, ele é icônico pra indústria inteira dos games. Então é muito complicado, eu entendo o ponto que você fala de, de jogarem no seguro, de ficar numa zona de conforto, mas é, eu vejo que é muito complicado, cara, se desvincular completamente, assim, do, do Kratos. Eu vejo com muito mais facilidade conseguir fazer isso do Joel com uma franquia jovem, como o The Last of Us, do que fazer com o God of War, que eles sabem que o que trouxe, é, enfim, o que trouxe todo um hype, toda uma empolgação pra esse jogo de 2018, que fez ele ganhar como jogo do ano, e que tá deixando todo mundo empolgado agora, é o grande jogo que todo mundo espera pro PS5, é a presença do Kratos, é a fanbase, é, estipulada lá atrás de God of War, que fez esse jogo se tornar o que ele é, né. Então eu acho que é, é, é muito ousado, muito perigoso acabar com o Kratos, assim. Eu acho, é, concordo, seja perigoso, mas ao mesmo tempo, é uma aposta. Eu acho que vai ser uma aposta, assim, e todas as, toda aposta, ela tem vantagens e desvantagens, né. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a Sony, ela vai ter essa segurança, porque ela conseguiu, por exemplo, transformar um pouco, esse próximo jogo de 2018, ele já transformou um pouco o Kratos, a gente não tem aquele, não é o mesmo Kratos da primeira trilogia, né. A gente viu um cara que é mais humanizado, é um pai, ele é professor, tal, não sei o que, a gente vê uma coisa um pouco menos, menos, a raiva, eu sou a raiva, ódio, aah, espada, dede, dede, dede. A gente vê um pouco menos isso e vê um lado mais humano nele, né. Eu acho que essa, talvez, e talvez isso seja proposital pra essa transformação, e talvez esse sentimento, que sempre foi uma das bases de God of War, né, essa coisa meio raivosa, que esse sentimento talvez seja transferido por Atreus, e o Kratos, ele se torne, eu não vou dizer dispensável, mas ele passe a ser o sidekick, tá ligado. Eu acho que esse segundo jogo, a gente pode ter um, a depender de como ele for conduzido, a gente pode ter essa transição, né, essa transição de o Kratos ser menos necessário, você talvez jogar mais com Atreus, pra, talvez, no terceiro jogo, ele realmente se tornar desnecessário, vir a morrer, alguma coisa nesse sentido, né. Quem sabe, não precisa nem ele morrer, ele suma, diz, ah, vai, vai viver tua vida, guri, que eu vou embora, vou, vou, vou caçar javali, lá no Gilo. Mas, eu acho que essa ideia de jogar com Atreus no segundo jogo, além dela ser muito provável, eu acho que ela é a mais interessante, a gente precisa do personagem ter desenvolvimento, ele vai estar mais velho, com certeza, até porque o ator que faz ele, o guri lá, espichou, né, que criança nessa faixa etária aí, cresce absurdamente do nada, a gente vê isso acontecer com as crianças lá do Stranger Things, do nada eles se tornam adultos, praticamente, e o moleque lá que faz o Atreus, ele tá enorme, então acho que fica até mais fácil pra Santa Mônica tornar o Atreus um personagem mais jogável, mais interessante. E sobre isso que eu tava falando antes, de questão de jogabilidade, ele ter uma jogabilidade diferente do Kratos, é que, inevitavelmente, vai ser diferente, até porque ele é um arqueiro, né, até pra questão de gameplay, pra ele funcionar melhor como um sidekick no jogo de 2018, a Santa Mônica colocou ele como um arqueiro, e isso vai ser muito interessante pro gameplay dele, pra identidade própria dele como personagem jogável, né, acho que ele já vai se diferenciar muito do Kratos nisso daí. É, e além do... Isso sem contar a própria camada de gameplay, né, de, tipo, de você fazer coisas... De possibilitar fazer coisas diferentes, né, se a gente tiver talvez aí um equilíbrio maior entre você usar o Kratos e o Atreus, e talvez o Atreus tenha mais habilidades de agilidade do que o Kratos, isso vai dar uma... Vai expandir a camada de gameplay pra coisas realmente bem diferentes, que foi também algo que mudou muito no jogo de 2018, né. A primeira trilogia, quem jogou a primeira trilogia sabe que é um jogo, e compara com o jogo de 2018, vê ali uma influência do combate Souls gigantesca, né. Um combate mais lento, um combate mais pesadinho, mais cadenciado, e talvez, quem saiba aí, a Sony Santa Mônica, ela faça talvez um counterbalance aí, né, de, tipo, combate mais pesado um pouquinho com o Kratos, e um combate mais ágil com o Atreus, né. Eu acho que pode existir aí pra resolução de puzzles, coisas diferentes, eu acho que tem uma caixinha de brinquedo aí muito boa pra se criar incontáveis coisas bacanas. Ou até de bosses específicos pra um ou outro precisar enfrentar, né, específico pras habilidades de cada um. E a gente tá falando bastante do Thor aqui, mas a gente tem que lembrar que a Freya também vai provavelmente vir como uma vilã, ela quer se vingar lá, ela prometeu vingança pelo que aconteceu com o filho dela, com o Baldur. Então, e tem outros deuses aí do panteão nórdico que podem vir a aparecer e se tornarem uma grande ameaça, né, além do Thor. Acredito que o Thor vai ser o último. É, eu, nesse meu game design que eu elaborei na minha cabeça, o meu cenário ideal é você chega no final do jogo, você, jogando com Kratos, você mata Thor, aí chega o pai de todos, né, chegou o Dean, se vinga e fica, fica a Trails lá, possesso, vou matar todo mundo e vamos pro terceiro jogo. Que, na verdade, está aí a minha grande crítica ao primeiro jogo, né, porque o primeiro jogo, ele não termina, né, pra mim, ele não termina. Ele não, assim, me falta nesse jogo de 2018 um ápice, um momento ápice, aquele momento que você se levanta da cadeira e diz, eu vou matar todo mundo, ah, que é aquele momento God of War. Me faltou, essa luta seria a luta contra o Baldo, mas você não sente, eu pelo menos não senti, essa grande emoção, você, naquele momento contra o Baldo, eu sentia, não, beleza, isso é uma luta de um chefe importante, mas ainda vai vir um negócio emocionante, ainda vai vir a grande batalha, a grande luta, e de repente você está lá subindo a parada e desce a letrinha e você, cadê a grande luta, né, a minha grande crítica ao God of War 2018 18 é essa, eu acho que ele, ele sobe uma linha muito, 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 muito íngreme e você fica esperando aquele último degrauzinho para ser o ápice, para terminar e esse degrauzinho não existe, existe que ainda vai dar a continuação da trilogia, eu acho que se tivesse uma lutinha ali no finalzinho, uma lutinha a mais, podia ser talvez uma primeira luta contra o Thor, uma luta contra uma outra coisa, um outro ser mitológico nórdico, alguma coisinha ali para pontuar a grandiosidade que as lutas finais de quase todos os God of War tem, aquelas lutas realmente épicas, é a minha única vírgula no God of War 2018 é essa, porque em termos de jogabilidade perfeita a narrativa é muito boa, só não termina, mas a construção dos personagens é muito interessante, mas faltou essa virgulazinha ali para dizer obra máxima, mas é quase uma obra máxima. Vamos ver como eles desenvolvem no Ragnarok, se vão conseguir te agradar mais com o final, acredito que vai ser bem diferente, acredito que vai ter de fato um grande gancho, como você citou aí, esse do atreus, por exemplo, seria muito interessante a gente ter um atreus raivoso ali, estilo espartano, até para fazer uma referência à trilogia anterior, acho que pode acontecer algo nesse sentido, mas enfim, acho que a gente vai ficando por aqui, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você acha que vai acontecer no God of War Ragnarok, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, porque isso é muito importante para a manutenção aqui do canal, e é isso, nos vemos numa próxima, valeu! Valeu gente, abraços! Tchau! Tchau!